Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Cup Game E hoje eu vou ensinar como instalar FNAF 4 De graça Sem precisar pegar O FNAF 4, aquele jogo de terror Que eu tinha bastante medo quando eu era pequeno Mas é cheio de enrolação E bora pro vídeo Vocês entram aqui no Rap Mod Vocês vêm aqui na barra de pesquisa Vocês pesquisam FNAF Pesquisam FNAF, qual que é? Só FNAF Daí vai ter todos os FNAF aqui Daí vai ter o FNAF 4 aqui Daí vai ter os mods aqui de boa Os mods de boa Daí vocês instalam o primeiro Opa Daí Eu vou pausar o vídeo pra não demorar muito Prontinho Já instalou, demorou só um pouquinho Mas não tanto assim Tá Daí vocês apertam em instalar Né? É claro Instalar Daí vocês Instala de novo Aperta novamente em instalar Nossa Mas agora Eu tenho coragem agora de jogar esse jogo Mas quando eu era pequeno Nossa Não tinha Tinha muito medo Carregou Pronto Foi bem rapidinho Vocês apertam em abrir Pera aí Tá Vocês apertam em abrir Daí vem carregar o jogo Vocês apertam closet Sempre apertam closet E vai ter os animatronics assustadores aqui Bem Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau